Olá pessoal, nessa videoaula então nós definiremos a entidade da nossa aplicação Aqui eu já criei um projeto, posso estar deixando o link aí pra vocês desse template aqui cru Mas a gente pode criar de algumas formas, que nem eu passei no módulo anterior Vinha linha de comando, Visual Studio, aqui eu estou utilizando o Visual Studio 2022 Mas você poderia estar utilizando aí 2019, o Community Que todos vão estar retornando aqui o mesmo resultado pra gente Bom, então tem uma solução simples aqui Ele cria essa controller pra gente aqui Weather Forecast Aí ele tem uma classe aqui também, a gente já pode estar deletando Essa classe Aqui, eu vou renomear essa controller para News Controller E já vou passar pra vocês o porquê Eu vou deletar aqui E eu vou tirar esse get aqui também Beleza Então eu vou deixar aqui, esse template é assim cru Então quando a gente inicia um projeto A primeira coisa assim que a gente tem que estar fazendo Pensando em boas práticas de desenvolvimento, DDD, etc e tal Aqui o nosso foco não vai ser isso, boas práticas, desenvolvimento de software, solo, design e pattern Mas sim o CRUD mesmo, o básico, pra estar criando ali, pra mostrar como que a gente consegue subir uma aplicação rápido ali Fazendo o CRUD completo com .NET Core e o MongoDB Utilizando o Docker também Então a primeira parte aqui a gente define a nossa entidade Qual a nossa model, o que a gente vai estar trabalhando Se falando em CRUD, o que a gente vai estar persistindo Então eu vou criar aqui um novo diretório na nossa aplicação Eu vou chamar ele de entidades Ou entities Pra ficar o padrão que o pessoal utiliza A gente poderia colocar domain aqui também E dentro dele Eu vou criar uma nova classe Chamada news Ok Eu vou copiar essa classe aqui E a gente vai passando por todas as etapas dela Olha, também tem uma classe base-entity aqui também Que eu criei para o nosso exemplo Deixa eu só copiar aqui a classe toda Tá ok Então ele tem uma base-entity Denttime.now Eu estou usando aqui uns pacotes do MongoDriver Vamos adicionar ele Pause System Para o DateTime Instal o MongoDriver Enquanto isso Vamos criar aqui uma nova classe Peguei um diretório Só deletar E criar uma nova classe Chamada base-entity Que é uma entidade base Pra gente O que a gente coloca nessa classe Tudo que for relevante Que todas as outras classes Possam ter É uma classe abstrata Pra que possa facilitar A nossa vida Aqui adicionando as referências E vou marcar essa classe Como abstrata Então se a gente for agora em news Nós temos Chapéu O título O texto O autor Uma imagem representativa Poderia ser um thumbnail aqui também O link dessa notícia Quando ela foi publicada E se ela está ativa ou não Daqui Seguindo também Algumas boas práticas De desenvolvimento de software Pra não ficar liberando O setter Das nossas propriedades A gente criou aqui Um construtor E nesse construtor A gente está passando aqui Todas as nossas propriedades Pra que a nossa classe A nossa entidade Ela mesmo Gerencia A criação Da nossa notícia Aqui a gente poderia estar Colocando validações Também Por exemplo Uma notícia Precisa ter No mínimo 90 caracteres Seria dentro Dessa classe aqui Seria dentro Da nossa entidade Pra estar colocando Essa validação Podemos colocar em serviços Também Tem muitos softwares Que o pessoal também utiliza Mas o correto Pensando em boas práticas De desenvolvimento Seria a gente estar colocando aqui Então Tiremos aqui o construtor Ele tem todas as propriedades Só validando Chapéu Título Texto Autor Imagem Link Ah O publish date Pode ver sempre que ela for criada Isso aqui a gente não pode alterar Então no momento da criação Da nossa notícia A gente já coloca aqui O date time Ponto now E o ativo A gente pode criar Uma ativa Ou inativa Esse aqui A gente pode até trocar Pra um enum Futuramente Porque ela pode ser ativa Ela pode ser um rascunho Também Então a gente pode estar alterando Os status dela Mas inicialmente Vamos deixá-la aqui Como Um boolean Basta Tô Tô Tiremos Tiremos